Música Eu levo pra novinha, ele é divo, come e solta pra caralho, esculacha até ao vivo Quando tu vê o menor, enlouquece o coração, é o DJ Daniel, em fama de piranhão Piranhão, 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 piranhão Quando tu vê o menor, enlouquece o coração, é o DJ Daniel Quando tu vê o menor, enlouquece o coração, é o DJ Daniel Quando tu vê o menor, enlouquece o coração, é o DJ Daniel Esse DJ é bravo pra novinha, ele é divo, come e solta pra caralho Música 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!